O que é isso? Lá. 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 Não, mas então está perigo. Há não, eu não tenho muito tempo. Eu vou dar um, eu vou dar um eito Você vai dar um eito? Eu vou dar um eito Eu vou dar um eito Eu vou dar um eito Vai ter um cao ou pode? Isso é muito legal Mas o que você tem um eito Eu acho que Jornatão, é muito legal Para mim Ele é muito legal Eu sou eu Mas é tão difícil Eu vou dar um eito 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 Eu quero ver que tem krapes. Eu quero ver que tem krapes. Krapes? Não, krapes. Vem comigo então. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau.